Eita, meu povo, é babado, hein? Olha só, o Ítalo contou que o Té está sendo falso com a Daninha e com a Camilinha, meu povo. Ele fica se aproveitando das meninas só pra dar o bote. E veja só como a Camilinha ficou, meu povo, ela ficou chocada, passada. E olha só, o Ítalo disse que iria levar a Daninha, a Camilinha, a Raira e o Té no shopping. E olha só o que aconteceu lá, hein? Mais uma vez, o Té se junta com a Raira pra atacar a Camilinha e a Daninha. Mas ela não ficou por baixo não, hein? Elas hablaram mesmo. Veja só o que aconteceu dessa vez. O Té se juntou com a Raira e começou a debochar no fundo da Camilinha e da Daninha. Elas não ficaram por baixo e falou mesmo na cara delas. Então, confira o vídeo até o final e deixe seu lindo comentário. E não esqueça de se inscrever pra não perder nenhum vídeo aqui no canal. E deixe bastante like. Tu, como sempre, porque não tem ninguém que gosta mais de açaí depois de mim, é só você. Foi não, foi eu. Tá mentindo agora, Raira? Então, daquele dia que eu tive meu dedo, tu disse que ia levar a Raira, mas no açaí tu não levou. Tu ainda tá devendo o açaí. Não era um médico? Não, não era médico, ela já tinha comido. Cumpra as suas palavras. Por favorzinho. Por favor. Vou pensar, vou pensar. Então, por favor. Se eu pensar, eu já trago pra casa toda, deixa eu pensar. Eu sei que a senhora pensa e no final disso, ah, não, você esquece aí, não deram valor a semana inteira, não fizeram nada, não foi? Ah, lembrei, vai comer a cena, eu vou dormir agora! A senhora, assim, agora. Já tô vendo, escreve na festa. Amigo, vai pra uma casa, desiste esse sonho, pô. Desisto não. Desiste aí pros fracos, não desistir. Bora, desiste. Vai. Vou dar um rolê com as meninas que eu tô devendo, aí eu lhe levo, viu? Ah, vai me levar. Como você tirou 10, eu vou levar você no que eu tô devendo da Camila e da Daninha. Eu posso fazer um pouquinho pra ele, não? Aí você, faz o que você quiser. Bicho, mas tu é engraçada, né? Que eu terei dois, já te prometeu um monte e correu pra mim, Italo. E tu não cumpriu com todas as palavras. Tá, até eu te levo, por causa do 10 também. Fez eu... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai, amiga, vai arrumar as coisas, vai. Ai, meu Deus. A gente não pode participar da competição, né? Ai, meu Deus. Tua parte não vai mudar em nada. Tá bonita. Vai mudar em quê? Nada. Porque mesmo assim continuou, né? Mas voltei pra competição, não foi não? E aí, deu em quê? Voltei pra competição, não foi não? Não, não, competição não. Tá mudando em nada. Voltei pra competição, não foi não. Voltei pra competição. Voltei em quê? Nada. Não, mas voltei pra... Agora, engraçado, né? Porque você ainda gosta de Daninha, hein? Mas quando eu pensei que não tá agarrando, tá abraçando aí Daninha, eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não tenho que chegar a esse assunto. Parabéns. Descobri o meu plano no ar. Que plano no ar? Adivinha. Ahn. Não sabia elas que eu tava de costa com ela pra sugar tudo, tudo. Nossa, até é um lado falto. Vocês vão ver do nada. Coisa da rara, tome cuidado, viu? Porque é do nada. Você joga... Ele cortou o cabelo de rara, Camila. Que amiga, imagina o que ele não faz. Se eu faço isso com minha amiga, imagina com as inimigas, né? Não tem que ter... Ó, presta atenção, gente. Peraí, deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Ele se aproximou de Daninha. Fez Daninha fazer uma tatuagem com o nome dele. Depois que Daninha demonstrou todo o amor, ele acabou com a vida da Daninha. A Daninha ainda não acredita que fez essas tatuagens com o nome dele. Vez ou outra, ele volta fingindo que ama a Daninha. Vai pegar sempre de relance, ele se aproximando de alguém que ele mete o pau. Mas ele depois vai pior. A gente sabe o nível de ter... Quando ele é amigo de alguém, ele corta o cabelo da pessoa na metade. Aí dá pra ver o nível da pessoa. E essa menina emocionada caiu no meu plano A. Vocês, Daninha e Camila, quando ele começar a se aproximar, vão agarrar ele de novo. Eu amo, pode ver. Agarra. Vê quem é, vê quem é. Lá abraça. Aí, quando ninguém tá vendo, ele chega a apertar a menina. Chama elas pra ir no banheiro. Aí, quando é no melhor momento. Chegou? Aí, eu fico saber do que é o Fuxico. No melhor momento, ela acaba com a vida das meninas. Na escola, o negócio do tablet. Pra poder fazer xerox no meu trabalho. Quem fez foi ele. Mas depois ele foi avisar a Rara pra Rara fazer também. Não entendi. E depois ele foi o Fuxico. E depois ele foi o Fuxico. Com isso, ele foi nada. Mas também, Camila, meu meu plano A. Mas não pode ser fácil assim, não, mulher. Sou. Toda a comida que eu faço assim. A Céu já foi fácil na vida? Já. Cala a boca. Todo mundo já foi fácil uma vez na vida. E vou continuar sendo sempre. Mila, Rara, Té e Daninha. Eu tô pronta. Eu tô pronta. Eu tô pronta. Shopping, viu? Cinco minutos e tem que estar pronto. Cinco minutinhos. Viu? Eu não tenho muito o que colocar, não. Eu sou assim, ó. Perfeito e maravilhoso. Não, Té, bota um lookzinho melhor. Não, não tenho um truquinho, não. Minha amor, tá vendo assim? Vai me ver assim. Tá incomodada? Eu não levo. Aí eu vou ser daqui que eu levo. Oi, senhor. Eu não tenho mais look de mim pra onde? Não tenho mais look, eu vou. Tá tudo vermelho. Tudo que o cabelo dela pintou o cabelo de vermelho. Tá escorrendo nas roupas tudo. Olha. Vai buscar a toalha dela pra você desce, pra soltar. Vem com essa toalha, é? Aí que é outro ponto. Vai não, que é o mesmo idiota. Ah, não. Sabia, de novo. Ei, como é museu. Vai, vai, vai. Tô em choque. Minha irmãção toda hora, meu pai. Que isso, hein? Ela tá levando o plano A pra verdade, hein? Pode ir. Olha a barra. Olha a barra, mano. Cuida das suas coisas. Cuida das suas roupas. Procurar uma roupa pra você ver. Camila, ele não quer saber de amizade, não. Tem que ter o rosto muito... Não tem como a pessoa não olhar pra isso e rir. Não tem como. É sua pulse com gripe. Até é. Quê? A sua pulse com gripe. Nada não, Camila. Não sei, nada não. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá a pontuação. Quer ver o que tá ouvindo essa roupa? Não tem como é que essa roupa, não. Vamos lá. A pontuação tá assim. Tava solta. Tava com os pontos. Aqui. Tá assim, ó. Alan tá com menos 485 pontos. Daninha tá com 3.610. Dailan, 2.125 pontos. Raira, 3.270 pontos. Camila, 726 pontos. Miguel, 1.650. E PX, 150 pontos. Aí falta anotar as coisas no quadro de hoje. E tá assim, ó. Deixa eu ver se é isso aqui. Esse aqui foi da semana passada. Foi. Eu não tenho duas folhinhas de espaço. Alan tirou nota baixa na prova. Aliás, teve duas provas que Alan tirou nota baixa. Eu coloquei só uma. Tem que tirar mais. Então, Alan tem menos 975 pontos. Daninha tem menos 500. Que ela passou nas outras provas que estão aqui, ó. Quando vocês veem 500 pontos aqui, é porque foi prova. E quando vocês veem 900, é porque tirou 9. Aí perdeu 500 pontos porque não passou em uma prova. Ajudando. Prova da escola. Extra. Quando vai no mercado, vai em algum lugar. Ou faz alguma coisa que não tem pontuação de cômodo da casa. Dailan passou em algumas provas também. Aí os fuxicos e o nome que tem da pessoa que ela fuxicou. Tudo aqui. Passou nas provas. Tirou 2.500 pontos ali em 1.900. Porque ela tirou 3.500 pontos em 1.900. E não passou em uma prova. Aí, Hayra. Não passou em uma. Passou nas outras. Tirou 10. Tá aqui. E os fuxicos que o povo fez dela. Camila. Voltou pra competição porque tirou um 9. Aí tá aqui a pontuação das provas dela. Mas também perdeu quase tudo. Porque o povo foi babado, viu? Passou duas provas negativas. E os pontos de fuxicos que o povo tirou dela. Ketlin continua fora da competição. Não me trouxe nada agradável da escola. Miguel tá com 1.650 pontos. Tá aqui a pontuação de Miguel. Só que perdeu 1.000. Porque estava em casa. Foi o único dos meninos que pegou o celular na casa dele. Não se ia acabando. E ela... Que coisa... Marlente, mãe. E perdeu 500 pontos porque esqueceu da roupa. É, se tivesse com 1.500, tava de peitação com elas. Mas tá em tempo. E peixe, a gente tá com esses pontinhos aqui, ó. Teta fora da competição. Botei, hein? Só que tu perdeu também. Ficou em duas provas. E aqui tá a PX, ó. Duas provas não passou. Duas provas passou. Ficou como se fosse nada. E esse é o placar que tá. Amanhã a gente vai ter... Hoje a gente vai ter um sincerão. Amanhã. Acho que vou fazer o sincerão amanhã. Junto com as provas que vai ter amanhã. E aí é o único dia que vai ter prova é amanhã, tá? Aí amanhã já tem que ter o líder? Não. Tem mais um dia pra arrumar a casa. Que a liderança vai ser anunciada na sexta-feira de sete da noite. Amanhã não tem aula. Sexta-feira não tem aula. Então é só arrumar a casa e fazer o babará acontecer. Possivelmente amanhã eu vou dar pra dar um passeiozinho com o líder. Né? Com a liderança. Tem que ser líder, meu amor. Nem os tão com tudo vão. Amanhã é só uma coisinha leve de líder. Tão com tudo é só em festa. Aí amanhã eu vou ver quantas pessoas a líder escolhe pra ir. E deixa eu ver já que se eu vou voltar atrás aqui de alguma coisa que eu falei ontem. Que eu tava muito estressada ontem. Vamos lá. O que vai acontecer? Quem for líder na sexta-feira escolhe uma pessoa pro quarto. Então já são duas pessoas juntar com tudo. O líder e uma pessoa que o líder escolher. Segundo e terceiro lugar que tiver mais ponto também vão juntar com tudo. Aí já fica líder mais pessoa que escolheu. Mais terceiro lugar, mais segundo lugar, mais terceiro lugar. Fica quatro pessoas. E o conjunto dessas quatro pessoas puxa mais uma pessoa pro bondo. Tem que ser a maioria. Por exemplo, tá eu e mais três pessoas aqui pra definir quem eu vou puxar pro tá com tudo. Aí eu voto em Raira, outra pessoa vota em Raira, a outra pessoa vota em Raira e só uma pessoa não quer Raira. Raira vem pro tá com tudo. Pra vocês entenderem, tá? Só quem vai não poder votar é quem foi escolhido pela liderança que for. Aí primeiro, segundo e terceiro lugar, escolhem alguém pra vir pro tá com tudo. Só quem não pode votar é a pessoa que foi escolhida pelo líder e pela líder. Pra ir pro quarto, né? Pra ir pro quarto, não. Pra ficar no tá com tudo. Pra ser a quinta pessoa do tá com tudo. Serão cinco... E outra coisa, a dinâmica de amanhã, só vão participar os que tiverem mais pontuações. Quem não tem chance de ter pontuação pra competir a liderança, ficarão de fora amanhã pra anotar um monte de gente fazendo ponto sem que o ponto não recebe pra nada. Não foi na semana toda, né? Aí tá na prova lá um monte de ponto, não faz sentido. Então amanhã, possivelmente já, quem tá de fora das provas é... Katelyn, Té e a... Alain PX. Alain PX. Ah, então eu tô dentro aí, né? O resto tá na competição. Não, tá amanhã na competição, tá? Raira, Daninha, Camila... Raira, Daninha, Camila, Miguel. Raira, Daninha, Dailane, Camila... Raira, Daninha, Camila, Miguel e Dailane. A novidade da semana é que o líder vai poder brincar... Quem é isso em cima das cadeiras? A diferença da semana é... O líder vai poder brincar um pouquinho com quem tá no tá com tudo. Por quê? Por pontuação, o pessoal vai ser escolhido pra tá no tá com tudo. O segundo lugar e o terceiro lugar. Posso ser que quem for líder não goste dessa ideia. E aí eu vou dar poder ao líder pra brincar um pouquinho. Então o líder vai poder pegar... Um período de tempo e colocar alguém que não tá com nada do tá com tudo. E botar alguém que não tá com nada no tá com tudo. Por um período. Como a pessoa tá no tá com tudo, ela volta depois que passar. Por exemplo, meia hora que eu vou colocar nos envelopes... E aí vai ter a quantidade de tempo lá que o líder vai puxar e vai dizer... Por exemplo, eu tô lá no tá com tudo. Aí alguém que for líder me pega, me coloca no tá com nada. Puxa alguém que não tá com nada. Coloca no meu lugar por tantos minutos. Essa pessoa pode beber naqueles tantos minutos. E a pessoa não tá com nada, só pode beber água. Depois a pessoa volta. Tá? O líder vai poder fazer isso durante umas vezes. Então o líder vai poder fazer isso na festa. Sempre que ele achar de meia em meia hora. Passou meia hora, por exemplo, me colocou meia hora. Nas próximas meia hora não pode me colocar. Mas meia hora depois pode de novo. Desde quando a festa começar até terminar. O líder pode ficar mexendo no quem tá com nada, no quem tá com tudo. Então, posso ser que quem for líder mexa muito. Como posso ser que mexa só com uma pessoa. Como posso ser que não mexa com ninguém. Mas de meia em meia hora, o líder pode tá mexendo no quem tá com tudo. Lembrando, vamos lá. Chegamos na festa 10 da noite. O líder quer me colocar lá, não tá com nada. Aí eu fico de 10 até 10 e meia. De 10 e meia a 11 horas, o líder não pode me colocar. Eu tenho meia hora livre. Mas de 11 horas, o líder pode me colocar lá de novo. Vai ficar até 11 e meia. De 11 e meia à meia-noite, ele não pode me colocar. Eu tenho que ter sempre meia hora de folga. Entendeu? Porque eu estarei em não tá com tudo. Caso fosse eu no lugar deles. Entendido, né? A dinâmica vai ser essa agora. O líder pode mexer, não tá com nada. E colocar não tá com tudo. E o tá com tudo, colocar não tá com nada. E ia pro shopping, né? Mas faltou uma hora pra ir pro shopping. Amanhã, vamos que não tem aula. Pode ser? Aí vamos comprar só o açaí. E o Mac? E o Mac? Vamos lá no Mac dali. Não, vocês são açaí, né? E o Mac? Não. Ei, vem não, viu? E depois escolhe, né? Todo cantão é que eles vão, não tá com tudo. Mas eles vão não tá com tudo, não. Eles vão ficar raro 10. É. Vira o açaí. Vira o açaí. Veja o que história vai. Colocou eles lá pra trás. Como ela é linda, ela escolheu. Eu tenho um bem ainda, amiga. Tenho um bem sem tempo. E depois você bota em prática, meu amor. Então. Quando você for linda, de novo. O Lido do Bisbalho, de novo. Tá indo com a gente pra o açaí pro Mac. Difícil pra vocês, tá aí atrás. Que pena. Nós estamos no carro. Que pena. Gente, vamos na paz e amor um pouquinho. Vamos? Quando acabar essa escola, vai ser férias de quantos anos? Eu nem sei. Eu tenho que ter a férias minha sem. Gente. Ai, que trutaque na frente. Eu tô... Ai, muito bom tá aqui no carro. Deixa eu ver isso aqui do lado. Então, ó. Não tá mudando nada. Tá do quem? Deixa eu ver que eu sei o que eu tenho. Que gabisco deu, é? Nossa, que nome estranho. É o nome que a pessoa não entende em nada. Deixa eu ver que é meu filho que eu tive com o Gabi. Ele tá gritando com o Diego. Bonita. Tão bonito o negócio de feio. Deixa eu ligar aqui a luz. Cat não veio porque tá prejudicadíssima, né? Tá fazendo um monte de nota de tarefa pra recuperar. E daí não, uma linha sono. Cat não veio porque tá prejudicadíssima na escola. Aí tá fazendo um monte de trabalho e tarefa pra recuperar uns pontos. Estudando pra recuperação. Pra passar no primeiro bemestre. Que eles vão ter que passar. No primeiro bemestre eles vão ter que dar os pulos deles pra fazer 30 mil trabalhos. Depois, tudo é meu trabalho. Mil e uma coisa, mas eles vão passar nesse primeiro bemestre. Que eu vou ficar aí em cima. Aí dá ela numa linha sono e os meninos não tá com nada. Não pode sair pra comer besteira, não pode comer besteira. Não pode refrigerante, não pode... Porque o final de semana ela tá tirando um zero, né? Eu tô te achando a rainha do tudo das notas. Pelo menos 4. 4. Mas não tirou um zero. Então zero é o final de tudo. Ela tirou pior. Ela tirou pior. Como que tirou? Ela tirou pior. Sim, mamô. Sim, mamô. Mas pelo menos... Pelo menos ela tirou. Ela tirou alguma nota alta. Ela tirou alguma nota alta. Quando ela tirar, vocês falam comigo. Porque eu tirei 9 e tirei 7. Então pronto Não, vocês tem que ficar calados Vocês não tem que se prometerem na vida da menina não Parou, parou, parou Ela tirou nem uma nota boa Ela não tirou nem uma nota boa Então não tem nem pra que você estar falando Eu tirei zero, mas é que o pereco não é tanto que eu voltei pra competição Ela só pensa que é sensato, né? Começa a alterar na voz, é quando alguém aumenta pra ela Ela fica, calma, 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 meu amor Deixa eu descer de uma personalidade, pelo amor de Deus, viu? Sensato aqui não, viu? Não tem, não, sensato aqui não Quando o povo conhecer, pelo amor de Deus Tá bom, gente, tá bom, gente Eu sei, obrigada, minha mãe que botou muito o cara Olha o tesourinho aí Corta, tenta sorte Tenta sorte Tenta sorte Comigo é mais embaixo, tenta sorte Comigo é mais em cima Tenta sorte, tenta sorte Eu sei, você também é, amor Eu sei que eu sou e você também é Eu sei A gente tem que entender que o bebê O bebê de Manu Gazato já acabou, faz tempo Fala sensato, só teve um, ó Tudo tem mesmo? Tudo tem mesmo? Tudo tem mesmo? Alguém aí da faculdade dá a sua cadeira pra assistir Não, eu quero não Quero não, eu não terminei ainda não Quero não, eu sou muito estressadinha Sem ficar ser psicóloga Nasceu Tá bom Tá bom Não, eu não tô deixando bem É, igual a você Tá bom, gente Fala tudo errado Descreve tudo errado De jeito nenhum De jeito nenhum Sete não, oitavo Ele tá atrasado Sei lá, a idade dele tá certo, né? E tu atrasadíssima, quatro anos é fora da escola? Tá bom, gente, tá bom Tá falando que eu tô atrasada Calma Olha, vê só Ela tá falando que eu tô atrasada Se eu e eu tô atrasada tirando 10 Imagina se tu é na média certa da escola Quanto que eu tava falando de 10 média? Travou, não Eu quis falar que eu tô atrasada Pelo amor de Deus, gente Eu quero que eu tô tirando vários 10 E porque eu tô atrasada, viu? Eu quero que eu tô atrasada Ai, ai, pedindo pra todos os outros lá no céu Senhor, viu? E você é a cola e a da areia Eu acho que colorei duas horas É o quê? Você ia falar o rio É, sem... Tá bom, tá bom Rapaz, não liga não Vou botar a música, vou botar a música Ah, chegamos já, chegamos, chegamos Nossa, que coisa bonita Até parece que não briga nenhum com o outro, né, menino? Cada um com seus lanches Minha avó da Sada já comeu tela Verdade O que é isso aqui na minha terra? Não, não tá ganhando Isso é uma fartura De briga Eu digo o fato, é desse o quê? Tura! Tura mais um bobo, hein, tchau? Olha só, olha aí, viu? A minha profecia tá tirando o nosso céu Meu Deus, eu sou de mais moto Só que lá dentro Não contente, você ainda tem que ter um açaí Elas acharam espaço Tô cheia, meu amor Tô cheia Tô cheia Eu é que não vou tá destruindo, né? Vou chegar pra cheio Oxi, mania Não, é quem você viu aqui Você é malia Foram lá, eles não perdoam nada Quero chegar em casa Nada Nada Eita, que corra boa Comeu agora, Camila Não achei torna da gestão, né, não? Ave Maria Comeu agora Ficou com pensamento de merda Então, lê ali, ó Acho que isso daí é Esse livro de Daninha, viu? Por que Daninha? O que? Ali em cima Eu tenho ali, brother E em cima, ali, brother É o que, meu irmão? Tô cheia, eu não Lê aí, ó Tato Ah, Tato Meu Deus Ela viu o nome de macho As filhas só pensam em macho Não dá pra sair pra conversar Não, não, não Não, não Não, não Não era Tato Tatu De tatuagem É Tato de Tato O nome do macho que ela fica Que ela fica Você vai olhar o Thiago Como é que tá Tá afastada, né, meu irmão? Tá difícil Não, não, não Camila, tu se pegou do menino ontem Ontem? Foi ontem Foi meses Anos Pra elas é assim Parece um ano mesmo Vai, então Traz de volta Meu Tirei um nove Posso não Eita Tão bonita Tão lindas Amigas do meu telefone Você vai tirar um nove Tirei dois nove Então eu tenho que ver Duas vezes Ó, ó Se você for a linda dessa semana Traga de volta, tá bom? Tá, obrigada Vai, então Chegaram Vamos embora Desejos realizados De quem tirou nota boa Muito boa Quem ali tem que tá com tudo Vai, pega aí, Dani Pega aí, Dani Guarda aí Como, meu amor? Minha filha queria uma açaizinha Tome Vai lá o carro Vai lá o carro Vai limpar? Vamos, bota o cinto Não, amor Se você for a cinta Você vai lavar, né? Bota o cinto Bota o cinto Bota o... Ai, Deus Chega em casa Ai, você vai dar uma gripinha Ai, meu Deus Que lindo de uma pessoa Engraçado Isso e foi mais um vídeo aqui no canal Já se inscreva Ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo E deixe seu like E deixe seu like